Oi, meus amores! Hoje a nossa aulinha é de português, páginas 56 a 58 e colocando a data 18 barra 11. Vamos fazer junto comigo que passa tudo mais rápido. Observe o seguinte recorte do anúncio da campanha. Ouçam o que a produtiva vai ler. O movimento que faz bem para todo mundo, que é fazer atividades físicas. A palavra movimento pode ser entendida no sentido de atividade física, atividade de leitura ou atividade de desenhar. Miguel. Qual é a resposta certa? O movimento é o quê? Uma atividade física. Estava muito fácil, não vale, viu? B. A palavra mundo pode ser entendida no sentido de quenícolas, de cidades, de pessoas ou de atividade física. Muito bem! A palavra mundo significa pessoas. Muito bem, gato! A palavra incentivar quer dizer despertar o ânimo ou interesse. Dois, encorajar e estimular. Agora, complete as frases a seguir de modo que fiquem com sentido. Despertar o ânimo das pessoas para a prática de atividades físicas é importante para quê, Henrique? Para a nossa saúde, muito bem! É muito importante, Henrique. O Henrique ainda é preciso encorajar as pessoas a não serem sedentárias, porque quem não faz exercício não faz bem a saúde. Muito bem, Henrique! Você aprendeu essa, hein? E para despertar o interesse das pessoas, é necessário promover eventos com várias atividades físicas, como Henrique. Quais atividades podemos fazer? Caminhar, proju, dançar, correr e etc. Quem quiser colocar mais, pular, brincar, aí é de cada um, tá bom? Muito bem, meu gato! Virando a página, na sua opinião, as crianças também devem preocupar-se em praticar atividades físicas, Bernardo? Sim ou não? Sim! Muito bem, Bernardo! Todo mundo tem que fazer. Por quê? Estimula a criação de hábitos de vida saudáveis, para começo de conversa, e reduz o risco de obesidade, para não ficar muito curtinho, e de doenças. Você não pode ficar também até doente. Muito bem, Bernardo! Nove, uma campanha costuma ser patrocinada, que eu já expliquei, por instituições como a Prefeitura, sejam elas públicas ou privadas. Retome o anúncio da página 54, nós vamos voltar lá na página 54, e circular as instituições responsáveis pelo dia do desafio. Então, vocês vão circular aqui para mim, SESC e a Prefeitura de Chapecó, tá bom, meus amores? Agora, eu só vou ler. Sedentarismo. As crianças falaram tanto sobre atividade física, que ficaram com vontade de colocá-las em prática. Foram, então, com a professora Cláudia para a quadra da escola, onde encontraram o professor de Educação Física. E elas contaram a ele sobre a campanha do dia do desafio. Crianças, vocês sabem o que é sedentarismo? Já ouvi falar, professor, mas não sei bem o que é, mas vocês sabem, já que tem que fazer atividade. Senão, quem não faz, fica no sedentarismo. Lá, só sentado, assistindo televisão, engordando, ficando doente. É a falta de atividade física, não somente da prática de esportes, mas de movimento do corpo em geral. Como caminhar, correr, dançar, brincar, etc. Uma pessoa sedentária tem mais chances de adquirir doenças. Por isso, para serem saudáveis, mexam-se. Sabe o que eu falei para a minha mãe? Como a minha mãe não pode ficar saindo na rua por causa dessa pandemia aí fora. Aí eu falei, mãe, abre a porta da cozinha que a gente mora em apartamento. Anda aqui fora no corredorzinho, aqui na área. Volta para a cozinha, dá a volta na mesa. Sai de novo, vai até a área aqui fora. Porque senão ela vai ficar como sedentária e não pode, tem que andar, tem que se mexer. Entendeu, gente? E na página 58, pessoal, é cada um vai fazer o seu. Eu só vou ensinar. Será que você está levando uma vida saudável? Para cada afirmativa do quadro a seguir, assinarem com um x. Eu vou ensinar uma. Ah, eu vejo TV manhã, tarde e à tarde toda, sempre, se for sempre a x. Ou se não, muitas vezes, algumas vezes, ou poucas vezes, ou nunca. Aí vocês vão fazer um x. Aonde que é que se encaixa aí? Outro. Eu brinco em parques ou playgrounds. Vocês vão ler de novo e fazer um x. Depois que vocês fizeram todos os x, vocês vão somar, olhar aqui e ler se vocês fizeram de 7 pontos ou de 8 a 14 pontos. Ou de 15 a 21 pontos. E vão ver como que vocês estão, se vocês estão tendo uma vida saudável. Tá bom? E eu vou encerrando aqui com mais uma aulinha de português. Um super beijo. Tchau! Tchau! Tchau!